No E Aí Doutor de hoje, os perigos do ciúme obsessivo. Se ele extravasar, ele pode acabar matando uma pessoa. O jeito certo de tratar as picadas de insetos. Se você não tiver alergia, deixa o ferrão lá que não vai acontecer nada. Glúten, celíacos. Afinal, o que é isso? Hoje vamos desvendar os mistérios por trás dessa proteína. Agora, no E Aí Doutor. Doutor Antônio Spicer. Clínico Geral e Médico de Família. Apresenta agora... E aí, doutor? Bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos dar dicas de qualidade de vida para você e para toda a sua família. Assista ao E aí, doutor? E faça bem a sua saúde. Sabe o que você deve fazer quando tem dúvidas? Mande sua pergunta para o E aí, doutor. Nas ruas, aqui na plateia, por e-mail e também pelo portal de voz, diretamente do Suriname, na América do Sul. Quem vai fazer uma pergunta é a Michele Batista da Silva. Michele, faça a sua pergunta. Eu gostaria de saber, uma mulher que já foi operada de cisto, que tem uma trompa, se ela pode engravidar? Michele, obrigado pela sua pergunta. A todos vocês do Suriname e aproveitando aquele abraço para a Record Internacional. Bem, Michele, se você tiver trompas e ovários de um mesmo lado, você ainda pode engravidar. O problema é que você pode ter mais dificuldade para engravidar e vai precisar de acompanhamento médico. Bem, as perguntas por e-mail também não param de chegar pelo r7.com. Quem tem uma dúvida é a Giliane de Calcaia, Ceará. A Giliane pergunta, doutor, tenho 20 anos e há 5 anos tenho tricotilomania. Estou desesperada. Não consigo procurar ajuda médica nem conversar com familiares e amigos, por me sentir constrangida. O que posso fazer para diminuir o desejo de arrancar os cabelos? Esse transtorno tem cura ou só medidas paliativas? Giliane, é difícil falar da cura para a tricotilomania, que é um distúrbio caracterizado pelo desejo de arrancar os cabelos sem fins estéticos. Mas existe um controle muitíssimo bom, que é feito à base de medicamentos anticompulsivos e psicoterapia. Apesar de não querer falar para a sua família, você deve sim procurar a ajuda de um médico especializado, que geralmente é um psiquiatra. E você, Giliane, você não precisa ficar com vergonha não, porque a tricotilomania é uma doença como qualquer outra e precisa ser tratada. O que você pode fazer até lá é praticar esportes para diminuir o nível de tensão e ansiedade. Evitar ficar sozinha também é outra saída. Mas ouça o meu conselho, Giliane. Crie coragem para conversar com a sua família e peça ajuda. Eles vão te ajudar e dar forças, eu tenho certeza. Quem tem perguntas também da plateia, vamos responder agora. Boa tarde, como vai você? Eu tenho uma dúvida sobre arroto. Se eu como, eu arroto. Se eu não como, eu arroto também. O que acontece? O arroto, ele não é só secundário a gases que você tem no estômago produzido por bebida, não. Então, geralmente, quando você come muito rápido e você é jovem, você deve conversar com seus amigos na mesa, pessoas que falam durante a alimentação, pessoas ansiosas que falam demais sem parar muito rápido, pessoas que engolem ar sem parar e, finalmente, pessoas que bebem muitas bebidas gasosas também têm esse problema. Então, para você melhorar isso, eu vou dar uma dica. É bom não se alimentar muito rápido, coma, mastigue com calma e procure não falar muito durante a sua alimentação. A Cláudia encontrou a nossa equipe nas ruas e fez uma pergunta. Pode perguntar, Cláudia. Quer saber, doutor, se o hábito de cruzar as pernas pode provocar varizes? Os fatores mais importantes para o aparecimento de varizes são predisposição genética e alterações hormonais. Mas, pessoas que já têm tendência a desenvolver varizes podem ser prejudicadas por causa de alguns hábitos, como cruzar as pernas. Por isso, se você tem casos na família, não permaneça há muito tempo com as pernas cruzadas. Ainda mais se você fica em pé há muito tempo. Pessoas que ficam em pé por causa do trabalho, em lojas, supermercados, também podem desenvolver e com a facilidade genética. Então, cuidado, ok? Não deixe de mandar as suas dúvidas pelo r7.com barra doutor. Participe também do nosso portal de voz. Mande a sua pergunta para o ei doutor. Ligue 0 operadora 11 8080 7654. Férias normalmente são agradáveis. Menos quando aqueles convidados indesejáveis aparecem e deixam suas marcas. os insetos. Para me ajudar a entender por que esses bichinhos nos picam e evitar que eles nos ataquem, eu vou contar com a ajuda da minha assistente, a escritora Clara Averbuk. Pode vir para cá, Clara. Olá. Como vai você? Eu quero te falar uma pergunta. Você viaja para a praia? Não muito. E para a montanha? Mais. Alguém já te picou por aí? Não preciso ir para a montanha e nem para a praia. Isso acontece na minha casa. Aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo. Agora eu vou propor um desafio para você. Eu vou chamar no palco algumas pessoas que têm picadas de alguns bichos. Certo. E você vai identificar. Então o nosso primeiro assistente que eu vou chamar é o Fernando. Ele foi vítima de uma picada. Eu fiquei sabendo que você foi picado. E você não gostou muito da história. Mostra para a gente o que aconteceu. Ih, rapaz. Clara. Oi. Eu quero saber o seguinte. Quem que picou? A menor ideia. Você não tem a menor ideia? Menor ideia. Começa com a letra P. Pulga? Pulga. Ah, mas ele é alérgico então. Olha aqui, ó. A pulga é um bichinho que fica geralmente em lugares que você não acha ela. E ela age em grupos. É um bando de pulgas que vem aqui e começa. E a pulga é engraçado porque ela pica, suga o teu sangue e vai embora por aí. Fernando, obrigado pela tua participação. Agora, o que a gente faz quando você é picada por pulga, Clara? Lava. Vem aqui. Você é minha convidada agora para você estar certa. Lava. Lava com o quê? Eu estou colando, né? Com o sabão. Aqui, ó. Pega o sabão. Certo. Lava a região. Você acha que é qualquer tipo de sabão? Sabão neutro. Sabão neutro. Sabão de glicerina que não tem elemento químico nenhum. Agora, isso aqui, por exemplo, olha. Champão de pulgas. Você vai lavar o seu gato, vai lavar o seu cachorro. Por quê? Se você não fizer, não te matar a pulga do seu animal, esse problema vai ficar crônico na sua casa. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo aqui, Clara, que a gente vai chamar a próxima pessoa para você fazer o diagnóstico, hein? Certo. Vamos receber agora a Carol. Carol, seja bem-vinda. Nossa, Carol. Clara, você que é a nossa convidada. O que você acha que causou isso na Carol? Pode chutar, porque a gente não sabe se o mosquito. Mosquito, acertou. Muito bem. Que tipo de mosquito você acha que picou a Clara? Eu não sei nem os tipos de mosquito que existem, então eu não sei. Vamos dividir em dois. Tá. O pernilongo. Ok. E o borrachudo. Tá, então foi pernilongo. Foi pernilongo. Como é que você sabe se é assim, ó? Você pega, passa a mão assim na pele dela, você vê que tem um calombinho e até uma bolinha de água. Sabe por quê? Porque o pernilongo vem, pica, suga o sangue e joga saliva aqui embaixo da pele. E essa saliva é que causa essa irritação e essa bolinha de água que tem aqui. Pernilongos e borrachudos são os sugadores de sangue mais famosos, que costumam dar picadas com esse aspecto. E eles são encontrados em áreas úmidas e atacam no final da tarde e começo da noite, que é quando eles saem para acasalar. Para evitar esse ataque, não se exponha nesses horários e utilize repelentes à base de óleo de citronela. Se você mora perto de rios, córregos e matagais, proteja sua casa, colocando tela nas portas e janelas. Obrigado, Carol. Obrigado pela tua participação. Mas, eu vou fazer um alerta muito importante. O mosquito causador da dengue também é um sugador de sangue. Diferente dos pernilongos e borrachudos, ele ataca durante o dia e não causa essa reação alérgica. Para evitar o ataque do Aedes aegypti, nunca deixe a água parada. Bem, agora vamos analisar uma outra picada. Vamos ver se a Clara agora sabe identificar essa picada aqui, Clara. Aqui, você vê que ele tem um buraquinho, um orifício de entrada de alguma coisa. Entrou o que aí? Um ferro? Não sei. Um ferrão. Um ferrão. Um ferrão. Isso pode ser uma picada de? Abelha. Abelha. Olha, abelha e marimbondo são picadas muito sérias. E a formiga idem. Essas formigas de jardim, elas deixam o ferrão e podem dar reações muito sérias. Vamos dar uma olhadinha no telão? Fernando, fica aqui do meu lado. Tanto a formiga como o marimbondo, eles têm um ferrão muito forte, que podem desencadear reações no seu corpo, porque teu corpo libera estamina e você pode ter um choque, chamado choque anafilático. Agora, o que a gente faz quando você toma uma picada como essa daqui, Clara? Eu não sei. Faz que nem picada de cobra, suga e cospe? Não sei. Então, o problema de você sugar isso aqui é você colocar a boca, morder, pode sangrar e vai doer muito e vai inflamar. Tem pessoas que têm a mania de fazer isso aqui, ó. Pega os dedos, a unha, espreme, espreme, espreme para tirar o ferrão, entendeu? Só que se eu espremer muito isso daqui, vai sangrar e vai dar infecção. Então, o que a gente faz? Geralmente, se você não tiver alergia, deixa o ferrão lá que não vai acontecer nada. Põe uma compressa gelada em cima, isso vai melhorar. Agora, se você tiver reação, vá para o hospital, para você receber atendimento médico. Fernando, obrigado. Bem, na maioria das pessoas, a ferroada de abelha causa apenas inchaço e dor, mas cerca de 3% da população é alérgica ao veneno. Nesse caso, é possível sofrer uma reação alérgica chamada anafilaxia, que em casos graves, como eu acabei de falar, pode matar até uma pessoa. Portanto, se você sentir falta de ar e surgir uma urticária na área atingida pelo ferrão, procure imediatamente um serviço médico. Bem, agora nós vamos examinar a última picada fatal. Eu queria chamar novamente a Carol. Carol! Nossa, Carol! O que é isso, hein? Clara? Eu acho que o único que falta é aranha, né? Então, só pode ser. É isso aí. É aranha mesmo. Isso é típico de picada de aranha. A aranha tem dentes. E ela, na hora que pica você, ela injeta o veneno dela. E aí, é veneno. E tem três aranhas no Brasil que são muito importantes e podem até matar. A primeira, vamos ver quais são? Olha lá. A viúva negra é encontrada no Brasil, principalmente na Lagoa da Guanabara, naquelas ilhas lá perto. E ela cresce também em ilhas e em lugares muito... em praias, desertas. A próxima aranha que também cresce aqui no Brasil e pode causar sérios danos a você é a aranha marrom. Então, como vocês viram, ela é marrom, ela é pequena, ela é muito grande e pode até matar uma pessoa. E, finalmente, a terceira aranha também que pica é a aranha armadeira. Essa aranha, ela pode matar também a vítima. Então, qual é a dica que eu dou? Você é picada por aranha, você imediatamente tenta pegar o bicho, não deixa ele embora, tenta pegar, colocar num frasco, levar pra um hospital, levar pra um pronto-socorro, que aí eles podem identificar e você pode tomar o soro, que é um soro que vai inibir esse veneno que entra no teu corpo. Carol, muito obrigado pela tua participação. Bem, agora, com todas essas dicas, espero que você não seja alvo de nenhuma picada. Não serei. Agradeço a tua participação. Sucesso pra você, Clara. Obrigado, viu? O escritor inglês William Shakespeare já disse Senhor, o ciúme é um monstro de olhos verdes, que zomba do alimento que o sustenta. O ciúme costuma ser aceitável quando não prejudica o relacionamento e não ultrapassa limites do bom senso. Mas o que acontece quando ele vira esse monstro e passa a prejudicar até o próprio ciumento? Quando o ciúme exagerado toma outra proporção e vira doença, ele transforma a vida dos parceiros em um inferno. Isso quando não acaba em tragédia. E na vida real, isso acontece e muito. Vamos ver. Em 2009, a americana Trace Rod Davis descobriu que o marido Donessa tinha um caso com cinco mulheres diferentes. Com a ajuda de duas amantes e a irmã de uma delas, Trace amarrou Donessa na cama de um hotel e começou a agredi-lo. Além disso, Donessa teve o pênis colado em sua barriga com uma super cola. Esse ano aqui no Brasil, chegou ao fim uma história de obsessão e morte que chocou o país. Depois de mais de dez anos solto, o jornalista Pimenta Neves, réu confesso do assassinato de Sandra Gomidi, foi finalmente preso. Pimenta matou Sandra com dois tiros nas costas. A repórter tinha 32 anos na época. O assassino ciumento confessou o crime quatro dias depois. Em 2008, outro crime provocado por ciúme possessivo causou indignação no país. Principalmente pela pouquidade dos protagonistas. O jovem Lindenberg Alves manteve a ex-namorada em cárcere privado e depois a matou com dois tiros. Segundo a amiga da vítima, que também foi feita refém do assassino, Lindenberg era ciumento e possessivo. Perigoso e quase tão ameaçador é o ciúme que o agente de turismo Milton Hernandes Ueda costuma sentir. Dê uma olhada na história dele. Tem muitos filmes dela. Sempre fui ciumento. Dois minutos, já vai no banheiro. Dos dois minutos, já tô ligando pra ela. Porque ela sabe o que tá demorando. Meus filmes é muito grande. Restaurante tem que olhar pra parede, senão... O cinema tem que ser aquela poltrona pra dois. Aquelas poltronas de cinco ou mais, eu prefiro ir embora. No shopping, qualquer lugar público, tem que olhar pro chão. Você não pode olhar nem pro lado, nada. É pro chão só. Uma insegurança que eu tenho. Tem que segurar o que é meu. Qualquer coisinha já estamos brigando. No shopping sozinha, nem pensar. Supermercado, também não. Sozinha, não vai. É só comigo mesmo. Qualquer coisinha, assim, eu já tô pensando besteira. Tem ciúmes do trabalho dela. Pensar o que ela tá fazendo lá. Aí meus filmes já começam a correr. Eu já começo a querer ligar pra ela pra saber o que tá acontecendo. É complicado demais, assim. Direto vigiando, direto desconfiado. Incomoda, atrapalha. Deixa um pouco insegura. Com medo, também. Sem saber o que fazer. Pensei em me separar, porque a briga estressa muito. Por conta de amar muito ele, eu tenho levado, assim, né? Pois bem, o Milton está aqui pra nos contar melhor essa história. O que você já fez por ciúme que se arrependeu depois, hein? Acho que eu tenho deixado ela na casa dos pais delas, né? Você já deixou ela na casa dos pais, né? Já deixei ela, né? Meu filho também era recém-nascido na época, né? O teu filho era recém-nascido. E aí você suspeitou de alguma coisa? É que, assim, eu tenho muitos ciúmes, prática contigo dos pais dela, do irmão dela. Então, só de ficar conversando com o irmão dela, eu já tenho ciúmes. Aí eu falei pra mim, vamos parar, senão... Você já procurou ajuda, Milton, pra resolver isso? Ou você acha que isso não é uma coisa que te faça mal? Então, eu já pensei muito em procurar. Sabe se tem aquele passo, mas não tem a iniciativa. E você sofre por ser assim? Sofro. Então, talvez hoje seja um dos últimos dias, porque a gente vai tentar ajudá-lo também. Porque quem está aqui conosco, no programa, é o psiquiatra, o doutor Eduardo Ferreira dos Santos. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje, viu? Doutor Eduardo, qual é o limite que existe entre o ciúme benigno, ou aquele ciúme normal, e o ciúme doentio? Bom, na verdade, o que a gente pode imaginar é que o ciúme é como uma dor. Uma dor qualquer. Uma dor. E ela pode ter intensidades e origens diferentes. Quando ela é resposta a alguma coisa, se eu dei uma topada, aí dói. Claro. É natural. Agora, se eu não fiz nada, não estou com problema nenhum, e estou sentindo uma dor, até em psiquiatriz, existe a dor patológica, a dor fantasma, aí alguma coisa está lá dentro gerando esse sentimento, aquele sentimento. E quando que ele passa a ser patológico, como se falou, quando ele começa a incomodar. Quando ele começa a incomodar a mim e aos outros, e particularmente com quem eu me relaciono. Já entendi. E, doutor Eduardo, tem casos, por exemplo, o Milton já está sentindo isso, que está atrapalhando as coisas. Tem pessoas que não sentem que está fazendo mal para as pessoas? Tem pessoas que usam o mecanismo psicológico da chamada racionalização. Racionalização? É, racionalização é usar uma explicação racional para o que eles estão sentindo. Entendi. Então, eles dizem que não é ciúme, na verdade é zelo. É o quê? Zelo. Ah, é zelo. É zelo. Eu sou zeloso, eu sou cuidadoso com a minha mulher. Entendi. Eu sou cuidadoso. Milton, você já pensou nisso? Que é zelo, excesso de zelo? Então, o meu ciúme é para zelar o que eu tenho. É o que o doutor Eduardo está acabando de falar, realmente. É, mas é muito diferente. Embora a origem da palavra ciúme venha do grego zelos, o zelo é zelar, cuidar, querer bem. Querer bem. No ciúme, não. O ciúme é muito egoísta. Agora, doutor Eduardo, a pessoa que tem esse problema pode desencadear algum problema de saúde? Pode, porque, na verdade, o ciúme é a manifestação de algo que já está dentro da pessoa. Então, dependendo da personalidade dela, dependendo do estado psíquico dela, dependendo do tamanho da ansiedade que ela está vivendo, isso vai tomar uma proporção muito grande. Um grande problema é, assim, quanto mais ela segurar dentro de si mesma, quanto mais ela mantiver para dentro, é que há uma possibilidade de somatizar, de virar uma úlcera, de virar um problema cardiovascular. Então, é uma faca de dois gumes, porque se ele extravasar, ele pode acabar matando o outro. Matando uma pessoa. Se ele não extravasar, se ele introjetar, ele pode acabar se matando. Doutor Eduardo, por exemplo, e o parceiro ou a parceira de quem tem ciúme exagerado? Por exemplo, a esposa do Milton, ela pode ter algum problema de saúde? O que acontece? O parceiro é um refém do ciumento. O ciumento, ele realiza um sequestro emocional. Entendi. Ele fica mantendo o outro sob vigilância. Então, o parceiro pode desenvolver um quadro até parecido com um transtorno de estresse pós-traumático, como uma pessoa que ficou sequestrada. Porque ela não tem liberdade. Tudo que ela faz, ela pensa, será que o meu marido ou a minha mulher vai achar que... Já entendi. Então, ela começa a viver em mansiedade, num medo. Ela começa a mentir, porque como é que eu vou falar para ele que eu encontrei a minha amiga? Ele não vai acreditar que é minha amiga. Entendi. Começa a mentir. Começa a mentir, aí ele pega que eu menti, ele pode me bater. As coisas vão virando um inferno. Milton, e você gostaria de se tratar? Sim. Isso é muito bom saber de você aqui no programa, porque, doutor Eduardo, qual é o tratamento atual? Simplesmente, o ciúme não é uma doença. É o que está por trás desse ciúme. Ou seja, o que acontece com o Milton, por exemplo? Qual é o problema que está gerando esse sentimento de ciúme? É um quadro neurótico, é um quadro psicótico, porque há um ciúme psicótico delirante. É um transtorno de personalidade. Então, tentar descobrir, ou é um momento só atual que ele está vivendo, é um quadro de estresse. Vamos saber o que é que ele está vivendo. E para diagnosticar, é terapia, conversa. É a conversa. É a conversa. É perguntando, é sabendo desde quando, como. Em algumas sessões. Em alguma, uma, duas, até três. Até três sessões, dá o diagnóstico. Três entrevistas, que a gente chama, a gente chama de sessões. Até então, você faz um diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, dependendo da gravidade do quadro, você pode optar ou só pela terapia, ou pela terapia com medicação. Já começamos um caminho bom para você. Vai te fazer bem. Pode salvar teu casamento. Pode salvar tua vida. Você vai ter mais ânimo para fazer suas coisas. Novamente, queria agradecer a sua presença em nosso programa. Doutor Eduardo, obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. E fique atento, porque o ciúme, na medida certa, é um bom tempero para o relacionamento. Porém, a obsessão é uma doença e deve ser tratada. Se você começar a sofrer com isso, procure ajuda. Sua vida vai melhorar e quem vai agradecer é o seu parceiro ou sua parceira. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui há quase uma hora e já estou sentindo falta de me movimentar. Que tal se a gente gastar energia? Vamos lá? Então, eu quero convidar o meu professor Edson Cruz para fazer a gente se exercitar. Edson, você já é bem-vindo, viu? Eu já é bem-vindo. Bem-vindo ao seu grupo também. O que vai ser hoje? Hoje nós vamos dançar salsa. Salsa? É um ritmo fácil. Todo mundo que está em casa pode dançar também. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos lá, doutor. Assim comigo, ó. Agora não somos, assim somos, ó. Agora você já está perdendo o outro, ok? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma gangorra assim com somos, ó. Isso, ó. Agora vamos mudar, hein? Vamos assim, ó. Passe para frente, ó. E para trás, ó. Isso, assim, ó. Agora é assim, doutor, ó. Agora é assim, ó. Vai assim, ó. Ó, ó. Edson, não sei como você agradecer. Adorei. Isso é salsa merengue? É salsa. É só salsa. Merengue já é outra coisa. Merengue é o que a gente fica assim. Bom, a próxima vez você vem ensinar a nossa merengue. Vamos nessa merengue. Michele, obrigado pela participação. Obrigado, Michele. Obrigado, Maria. Hoje nós vamos falar sobre o glúten. Vocês sabem o que é isso? Glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais. Você alguma vez, enquanto lia o rótulo de um alimento, já notou essa indicação? Esse é um rótulo de uma massa que está escrito aqui. Contém glúten. Desde 2003, todos os fabricantes brasileiros são obrigados, por lei, a indicar nas embalagens dos produtos se eles contêm ou não glúten. Para muitas pessoas, essa informação até pode passar despercebida. Mas para quem tem intolerância ao glúten, ela é crucial. Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás dessa proteína, que faz toda a diferença na alimentação dos celíacos, que são pessoas que têm uma intolerância permanente ao glúten. E como sempre, eu vou precisar da minha assistente do dia, a bandeirinha Ana Paula Oliveira. Seja bem-vinda, Ana Paula. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. E nós também temos dois convidados especiais que estão aqui na plateia. A Mel e o Neto, dos legendários. Em primeiro lugar, eu queria que você viesse até comigo aqui, Ana Paula, que você vai colocar esse avental. Olha. Porque hoje nós vamos mexer em peças anatômicas aqui para baixo. Isso. E eu também tenho a oportunidade de ter aqui no nosso programa a minha colega, clínica e nutróloga, a doutora Márcia Frankevicius. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde. Obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer. E como a senhora sabe, nós vamos discutir sobre a doença celíaca. Ela é muito frequente, doutora? Eu posso dizer para você que em termos de nascimentos, um em cada cem apresentam a doença. Um em cada cem? Um em cada cem. Agora, é uma doença muito séria e não existe tratamento. E o que você tem que fazer? Simplesmente uma dieta. Uma dieta? A dieta deve ser isenta de glúten. A pessoa, às vezes, ela pode ter uma pequena alergia ao glúten. Ela fica com os lábios inchados, pode dar uma coceira, uma diarreia, mas é uma alergia leve. Já a doença do glúten, que a pessoa tem essa doença celíaca, é muito mais grave. Que alimentos que você acha que tem glúten? Os mais famosos. Acho que o trigo tem? Tem. Acho que o trigo é um. Posso te ajudar? Você já acertou o primeiro. Acertei o segundo, né? Acertei um, agora o segundo. Olha. Vamos lá? Trigo, aveia, que faz o uísque. O malte. E esse aqui? Esse faz o uísque, esse aqui faz a cerveja. A cevada. A cevada. Então, esses quatro elementos é que dão, basicamente, a doença celíaca. Em que a pessoa tem essa incompatibilidade com essas substâncias aqui. Intolerância em relação a qualquer uma delas. Intolerância pra valer. Bem, como você é minha assistente do dia, eu vou te convidar pra colocar um par de luvas. E você vai entender por quê. Nós vamos mexer em algumas peças anatômicas agora. Sim. Por isso que é bom a gente se proteger. E aqui? Tá. Ana, conta pra gente aqui, você que já é minha assistente, pra onde vai a nossa comida que a gente come? Quando ela vai? Ela desce pro esôfago, né? Passa no estômago. Estômago. E vai pro... Intestino. Você tá preparada pra ver isso aqui? O que você acha que tem aqui embaixo? Vamos ver. Ai, ai, ai. Intestino? Ai. Quantos metros você acha que tem o nosso intestino? Chuta. Acima de sete metros? Nossa, mas você é boa mesmo, hein? Sete a oito metros. Pega ali. Pega ali que eu vou pegar aqui. Olha, eu vou esticar. Dá uma olhada no tamanho do nosso intestino. Olha, pode ficar aí você. Eu fico aqui, ó. Esse é o tamanho do nosso intestino. E é por ele que o alimento passa e é por ele que os nutrientes são absorvidos e eliminados o tóxico, o lixo pelas fezes. Então, ninguém faz ideia do tamanho do que é isso aqui. E ele sofre com algumas doenças e essa doença celíaca é aquela que realmente deixa o nosso intestino muito doente. E eu vou te mostrar agora como que se processa essa absorção da comida e quando que dá a inflamação, o que que você sente? Como que tá o intestino por dentro? E o que, qual é o sintoma mais frequente que você vai ter? Você me acompanha? Sim, vamos lá. Então, agora eu vou te mostrar aqui, vem aqui nessa bancada, Ana Paula. Olha, o que a gente tem no intestino normal, no intestino delgado normal, a gente tem essas vilosidades aqui, por onde são absorvidas todos os alimentos e nutrientes. Comida vai pro estômago, ácido, né? E depois desce. Então, você quer ver como ele é absorvido? Vou pedir pra você jogar um pouquinho dessa... Vamos supor que isso aqui seja um alimento. Vamos jogar? Pode pôr um pouquinho aí. Pode pegar aqui. Você vai ver como ele é absorvido, ó. Pode colocar? Pode. Faz assim um pouquinho. Ó, o alimento vai passando e você vai ver como... Aí tá bom, obrigado. E aí você vai ver agora, olha como desce, olha. Olha como o alimento é absorvido, tá vendo? Sim. Mesmo pessoas normais que comem glúten, que não tem nenhum problema, essa proteína passa, ela é absorvida e não causa absolutamente nada. Aí, vamos supor agora que esse é o intestino de quem tem doença celíaca. Olha a diferença de cor. O intestino fica inflamado, fica bem vermelho, é o que a gente chama de hiperemiado, fica inflamado, porque ele não gosta desse glúten. Olha só a diferença das vilosidades aqui, da vilosidade aqui. Sim. Fica quase careca, é o que a gente chama... É, ele perde em tamanho. Perde o tamanho e isso você vai ver o que vai acontecer. Joga agora o alimento aqui no intestino que tem intolerância ao glúten, que tem a doença celíaca. Que possui a doença. Que possui a doença. O intestino inflamado, ele vai evitar a absorção da comida. Os nutrientes não vão ser absorvidos. Doutora, quais são os principais sintomas de quem tem a doença? Basicamente, a alteração das vilosidades intestinais. Então, você vai ter uma alteração da absorção dos alimentos. Você pode ter diarreia. Uma coisa muito comum é esteatorreia, por uma diferença... Quer dizer, esteatorreia é quando sai gordura nas fezes. É uma alteração da absorção da gordura, porque a absorção em si se torna alterada. Distensão abdominal, dificuldade... Quer dizer, a barriga fica estufada. Vômitos. Então, toda essa parte gastrointestinal. Mas, o que mais compromete o organismo é que não absorveu nutriente. Como é que fica esse indivíduo? Anemia, fraco, instável, irritado emocionalmente, depressão. Na maioria dos casos, é uma herança genética. Agora, ela pode não se apresentar. Normalmente, se apresenta no primeiro ou terceiro ano de vida, quando a criança começa a usar aquelas papinhas à base de massinha, macarrão, bolacha, essas coisas. Tudo que tem glúten, né? Mas, pode se apresentar na idade adulta, de uma forma mais tardia. E você tem que fazer uma diferenciação entre a alergia e a intolerância. A alergia lida com o sistema imune, sistema autoimune. A intolerância é uma lesão de velocidade, que é muito mais séria. E, se não tratada, pode levar, inclusive, a câncer. Pode levar às alterações mais... Doença degenerativa ou crônica, de uma forma mais séria. Então, e única forma de diagnóstico. É uma biópsia desta mucosa. Agora, vamos lá comigo. Depois que a gente falou tanto da doença celíaca... Sim. Você vai colocar de um lado da mesa o que contém glúten e do outro lado da mesa o que não contém glúten. O que não tem. Aqui, olha, desse lado é o que contém glúten. Aqui o que contém. Aqui o que contém. Vamos lá. Vamos aqui. Cerveja. Farinha. Aqui, né? Certo. Os cereais. Você está indo muito bem, viu? É. Muito bem, muito bem. Salame. Você acha que salame tem? Então... Sim ou não? Eu acho que não. Não. Então, põe lá. Eu acho que não. Suco de fruta. Não. Não. Presunto. Não. Não. Olha, aqui a gente tem duas maioneses. Essa é a maionese caseira, que tem limão e ovos frescos. Então, não. E essa é a maionese industrializada, é? Sim. Essa tem? Tem glúten? Ou não? Eu acho... Essa não. Essa não. E essa? Eu acho que sim. Sim. Aí é extinto. Queijo? Não. Não. Você está indo muito bem, hein? A chocolatado? Não. Não. E a farinha de milho? Eu acho que tem. Tem. Vamos colocar aqui, então. Eu acho que tem. Agora eu vou conferir. Então, eu vou colocar aqui a plaquinha contém glúten. E vamos corrigir. Bom, a cerveja, você acertou. A cevada. A cevada. Os grãos. Sim. A maionese industrializada, está certo. A farinha, está certo. E a farinha de milho, está certo. Agora vamos desse lado. Aqui a gente vai colocar não contém glúten. Vamos começar pelo achocolatado. Achocolatado tem glúten? Você falou que não, né? Não. Mas tem. Olha, desculpa, a farinha de milho, ó. Não tem glúten. E outra coisa que tem glúten que você quase acertou, é o salame. Então, eu achei que tinha na composição, mas fiquei na dúvida. O salame também tem glúten. Doutora Márcia, mais alguma posição? Não, está certinho, é isso mesmo. Está certinho, né? Todos os alimentos industrializados, eles contém glúten, porque a farinha é usada para engrossar esses alimentos. Portanto, uma coisa muito importante para a pessoa que tem o problema, ela tem que usar comida caseira, enquanto a gente não tiver condições de elaborar um produto que não contenha glúten. Agora, doutora, para me tirar a minha dúvida, o achocolatado, o leite, mas pelo fato... O leite em si, não. Não. Mas o leite industrializado, o achocolatado, industrializado, se você não tiver no rótulo, você não deve usar. Eu queria agradecer muito a presença da doutora Márcia. Eu que agradeço. Obrigado. Ana Paula, obrigado pela sua presença e boa sorte em tudo e sucesso para você. Para nós. Obrigado. Obrigado. Nós vamos continuar aqui falando sobre o assunto. Bem, na verdade, nós vamos é fazer uma brincadeira. Vamos descobrir se a Mel e o Neto entenderam a minha explicação. Sejam bem-vindos, Mel e Neto. Obrigado. Será que vocês podem vir para cá? Sabe qual vai ser a brincadeira agora? Encharcar o doutor de farinha. A brincadeira vai acontecer da seguinte forma. Eu vou fazer uma afirmação para vocês relacionadas à doença celíaca ou intolerância ao glúten. Quem for o mais rápido, bate, ok? E quem acertar primeiro vai ter o direito de resposta. Se acertar a resposta, vocês vão pegar uma bola dessa para você. Se você errar a resposta, a bola vai para o teu adversário. Quem acertar vai pegar esta bola, vai ficar em uma posição determinada, vai tentar acertar nessa bola vermelha aqui. Eu vou ganhar uma farinhada na cabeça. Posso ir para a primeira? Pode. Eu espero que vocês errem todas, hein? Ah! Primeira, atenção. Diarreia é muito forte, perda de peso, baixa estatura, anemia de difícil controle, fadiga crônica e dor abdominal. São os sintomas mais comuns da intolerância ao glúten. É verdadeiro ou falso? Valendo! Ô, Ruki. Bem rápido, hein, doutor? É verdadeiro ou falso? Muito bem, eu acho que é verdadeiro, bicho. Acertou! Ah! A anemia e os demais problemas nutricionais são decorrentes da dificuldade de absorção pelo intestino. Ok. Pode pegar uma bola para você. Opa! Aê! Muito bem, Ruki. Atenção para a segunda afirmação. Mesmo havendo casos de intolerância ao glúten na família, não há a menor possibilidade de transmissão genética. É verdadeiro ou falso? Valendo! Ô, Mel! É falso. É falso, tá certo? Falso! Já há vários estudos que mostram que a doença pode ser desencadeada hereditariamente. Empatou, hein? Empatou! Agora é a última. O tratamento com remédios é essencial para o controle da doença. É verdadeiro ou falso? Valendo! De novo! Falamelo! A resposta é igual esse Luciano Huck aqui. É falsa. Acertou! Fazendo a restrição alimentar adequada, apenas raríssimos casos vão precisar de medicamento. Bem, agora quem ganhou? Melzinho. Mais uma bolinha. Foi a Mel. Foi. Você vai ter duas chances de encharcar o doutor com a farinha. Agora você vai pegar essas duas bolas, vai naquela posição lá. Então quando eu falar três, você vai jogar essa bola e tem que acertar aqui. Ok? Tá preparado? Ok. Um, dois, três. Yes! Algo! Agora você tem a última chance de estourar essa coisa. Quando eu falar três. Um, dois, três. Eu queria agradecer aos participantes. Vem aqui. Vem aqui. Não, não. Tá bom aí. Vem me dar um abraço agora. Não precisa. Mel, obrigado pela tua participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela tua participação também. Olha só fritar, né, Bicho? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre... Cuidado que contém glúten. A doença celíaca. Mas eu não sou a Lela. Eu aprendi. Obrigado. Olha, nunca fiquei tão ansioso por terminar um programa. O E aí, doutor, fica por aqui, graças a Deus. Mas antes de ir, quero que você se lembre do seguinte. Para evitar picada de borrachudo ou pernilongo, use óleo à base de citronela. Ciúme exagerado pode ser doença. Ele pode prejudicar seu relacionamento e a sua saúde. Intolerância permanente ao glúten não tem cura, mas pode ser controlada. Fique atento às embalagens dos produtos. Acompanhe o nosso programa pelo r7.com barra doutor. Participe também do nosso portal de voz. Deixe seu recado ou sugestão para o programa. Ligue 0 operadora 11 8080 7654. A gente se vê amanhã aqui no E aí, doutor. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho